Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho E galerinha voltamos com a nossa série Vida de Dino E eu estou aqui com um dinossauro que eu nem sei quem que é Eu não sei que dinossauro é esse, eu acho que é um, um, eu não sei Eu acho que é um ceratossauro, mas não importa também O que importa é que a gente vai ter que sobreviver nesse mundo aqui E ainda sendo jovem, então bora lá Beleza, então a gente está com muita sede e eu preciso muito beber água E ali embaixo eu, eu acho que eu estou vendo um pântano Só que o problema é que tem muitos outros dinossauros aqui E eles estão atrás de mim, porque são muito maiores que eu E eu estou com muito medo, eu não quero se encontrar com nenhum desses dinossauros Porque se eu se encontrar com algum, já era Eu vou virar papinha de dinossauro E eu não quero virar papinha de dinossauro Aí vamos logo, vamos logo Aí corre, 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 corre Aí eu tenho que chegar logo no pântano Ai, 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 caraca Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo Beleza, a gente está chegando aqui no pântano Está bem aqui na minha frente, eu estou vendo água já E eu estou com uma baita sede, eu preciso muito beber água Só que tem que tomar cuidado Para ver se não tem outros predadores maiores que eu Por aqui, em volta dessa ilha Mas eu acho que não tem ninguém Eu estou ouvindo sons à minha volta Mas eu não estou vendo ninguém Então quer dizer Que aqui está livre para beber água Então eu vou entrar bem aqui no meio do matinho E vamos beber nossa água Ai, que sede Nossa Ai, tem alguém ali Ai Eu ouvi algum dinossauro bem atrás de mim Estou com medo Vocês ouviram? Aí, de novo Uou, uou, uou Eu ouvi um dinossauro bem aqui Espera, deixa eu ver se eu senti o cheiro dele Vamos tentar sentir o cheiro dele Hum Deixa eu ver É Tá, eu só senti o cheiro da água E mais nada Eu não quero sentir o cheiro da água Ai, caraca Vamos ver Será que tem algum dinossauro aqui perto? Uou, o que foi isso? Ai, foi uma explosão Nossa Me assustei com uma explosão aqui Do geyser Opa Tem algum dinossauro aqui Acho que eu estou vendo ele Não sei Ah, eu estou vendo São T-rex É dois T-rex Vocês estão vendo ali? Eu não sei Se vocês estão vendo Mas eu estou vendo Dois T-rex Bem aqui na minha frente Ai, eu não sei se eu devo Mas eu quero muito ver eles De perto Faz muito tempo Que eu não vejo Um T-rex adulto De perto Ai, será que se eu aproximar? Ai, mas eu estou com medo Hum Vamos tentar se aproximar Mas bem longe Ficando bem longe deles Ai, caraca Ai, esse jogo é tão bonito Desse jeito Ele está me assustando Explodindo toda hora Ah Ai, vocês estão vendo? Bem ali É o papai É a mamãe? Ai, não Não Ai, ele me viu Ele me viu Será que ele me viu? Ai, ele deve ter me visto já Ele já deve ter me visto Vamos voltar Vamos voltar Ai, caraca Será que ele já me viu? Agora eu estou com medo Mas vamos fugindo daqui Vamos entrando pela floresta Porque a ilha ele não me acha Eu posso se esconder Facilmente nos arbustos Galerinha Eu estou vendo algum bicho aqui Eu estou vendo um bicho aqui Vocês estão vendo? Ai, eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ah, vem aqui Não Não foge de mim Peguei Cadê ele? Cadê você, bichinho? Se sentiu o cheiro Ah, está aqui bem Bem aqui atrás de mim Ah, está bem aqui Ah, você não escapou de mim Ai, que gostoso Você virou a papinha, meu amigo Ai Opa Eu estou ouvindo vários dinossauros diferentes aqui Espera Vocês ouviram? Tem mais algum dinossauro por aqui Ali, ali, ali Bem aqui na frente Ó Ele passou agora Atrás desse arbusto Aqui na frente Espera Cadê ele? Cadê você? Ali, ali Vocês viram o rabo dele? Aqui, aqui, aqui Ai, ai, ai Tchau Peguei você Ah, ah Mais um Uou Vocês ouviram esse rugido? Ai, deve ser um T-Rex Ai, caraca Se esconde Tem um T-Rex a solta Ai, ele está rugindo muito Ai, caraca Ele está aqui do nosso lado, galerinha Ele está literalmente Ele está literalmente Do nosso lado Mas eu tenho que ver ele primeiro Porque se ele me ver primeiro Ah Ele está bem aqui atrás de nós Ele está bem aqui do nosso lado Ai, caraca Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Eles estão bem embaixo da gente Ai, sim Aquele menino Sério me vê Ai, gente Já era Mas eu preciso sentar Eu vou sentar aqui Ai, por favor Não esteja me vendo Ai, se ele estiver me vendo Já era Eu acho que ele está me vendo Ele está me vendo Por favor Não está me vendo Não esteja me vendo Eu só preciso descansar Você é amigo Eu não quero fazer nada de mal com você Por favor Ai, ai, beleza Eles não vão fazer nada de mal Eles só estão descansando E eu também quero descansar Ai, beleza Eu já estou bem descansado Mas eu tenho que tomar cuidado Com esses dois dinossauros Eu achei que eram Dois tiranossauros Mas Ainda bem que não é São dois Duas espécies diferentes De dinossauros Mas mesmo assim Eles são bem grandes Ai, ele me viu Ele me viu Ele me viu Ai, ai, ai Corre, corre, corre Ai Corre Isso Vocês ouviram Aqui Vem aqui na frente Ai, tem algum bicho aqui do lado Caraca Bichinho Você é do bem Ai, caramba Aqueles grandões Eu acho que eu não vi Eu Porque senão Já teriam me atacado Eles tem comida ali Ai, eu não tenho comida Ai, ai Peguei Peguei Acabei de pegar Um Velociraptor aqui Ai, que legal Vamos com ele Ai, que Velociraptor gostoso Já acabou Eles são da minha espécie Que legal Ai, nossa E eu achei Que eles Que eles Iam me devorar Mas não Ai, que legal Ai Papai Mamãe E filhinho Mas Galerinha Essa série Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu Achar Um papai E uma mamãe Pra cuidar da gente Então Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Até a próxima E Fui